Estamos de volta com essa transmissão trazendo as últimas e principais notícias e informações que repercutiram em nosso país nas últimas horas. Chega notícias sobre o grande autor de novelas da Globo, Manuel Carlos. Filha traz informações sobre o atual estado de saúde do autor e também revela missão deixada pelo seu pai para ela. Neste vídeo também vamos trazer as últimas informações sobre o caso do tio Paulo, o senhor que estava morto, mas foi levado pela própria sobrinha a uma agência bancária para realizar um empréstimo. Já te conto todos os detalhes destas duas notícias, mas não esqueça de deixar aquela curtida para apoiar o nosso trabalho. Vamos ao vídeo completo após a vinheta. Bem, já vamos começar trazendo as últimas atualizações sobre o caso do tio Paulo, o caso que está repercutindo nos portais de notícias nos últimos dias, causando muita polêmica e também muita revolta em relação a tudo que aconteceu. A justiça do Rio de Janeiro ordenou a soltura de Érica de Souza, a sobrinha do tio Paulo, mas a tornou ré dos crimes de tentativa de estelionato e vilipêndio de cadáver, ou seja, quando uma pessoa menospreza despreza um cadáver. A mulher que levou o corpo do idoso para solicitar um empréstimo estava presa desde o dia 16 de abril. A juíza responsável pelo caso acatou a denúncia feita pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, porém a magistrada também atendeu ao pedido da defesa de Érica de que ela respondesse ao processo e aguardasse o julgamento em liberdade. Para que Érica não volte ao regime fechado, algumas restrições lhe foram impostas, como o comparecimento mensal ao cartório do juízo para informar atividades e possível alteração de endereço, um laudo médico caso necessite de internação devido ao estado de saúde e proibição de se ausentar-se da comarca, ou seja, não sair da cidade onde responde pelo processo pelo prazo superior a 7 dias. Além deste processo, pela polícia civil, Érica responde por homicídio culposo, ou seja, quando não há a intenção de matar. Vamos ficar no aguardo do desdobramento deste caso e assim que tivermos mais informações, traremos aqui. Bem, vamos falar agora sobre as notícias que chegam sobre o grande e renomado autor de novelas da Globo, Manuel Carlos. Sem escrever uma novela há 10 anos, o autor Manuel Carlos, de 91 anos, atribuiu a missão de preservar seu legado à filha, a também atriz, Júlia Almeida, fruto de seu relacionamento com Elizabeth. Afastado dos holofotes, o escritor se aposentou desde que foi diagnosticado com Parkinson. A última novela escrita por ele foi Em Família, exibida em 2014. A atriz assumiu a produtora Boa Palavra, criada pelo escritor, e tem organizado mais de 7 mil caixas com sinopses, inéditas e livros. Ele quer que o trabalho dele continue para as outras gerações, explicou em entrevista a colunista Ana Luiz Santiago, do jornal O Globo. A empresária contou que o pai leva uma vida tranquila no apartamento da zona sul do Rio de Janeiro, desde que recebeu o diagnóstico há 6 anos. Ela também deu mais detalhes sobre o estado de saúde do pai, disse que é uma doença tratável, que ele está muito bem assessorado por médicos e acompanhantes, além de ter ao lado a mãe dela. Júlia ainda disse que aceitou a missão de seguir o legado do pai com muita responsabilidade e carinho, para que o trabalho dele continue para outras gerações. Por ora são essas as notícias, te espero no próximo vídeo. Até mais!